Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje um jogo novo aqui pro canal Eu espero que vocês gostem demais desse jogo que eu achei top, tá galera? Há um tempo atrás eu tinha pedido pro Gringo me ajudar a baixar esse jogo aqui Ele me ajudou, entendeu? Um salve aí pro Gringo aí, quem não conhece o Gringo Ele tem um canal de Last Day, Gringo Pro Play, tá? O link vai ficar aí na descrição, dá uma moral pro camarada lá, tá galera? Ele já tem o quê? Uns dois meses, pá? E eu tô pensativo em trazer esse jogo Mas como eu quero mudar um pouco o canal, tá galera? Eu quero deixar 5 jogos aí no canal que é Last Day, Carro Forte e Grinsoul Aí eu vou vir com o Hungry Shark, World Hungry Shark Evolution e agora o Hungry Dragon, tá galera? Então eu conto com o apoio de vocês Eu quero focar em 5 jogos aí no canal, beleza? Todo dia ter Grinsoul e Last Day e tá revisando com esses outros 3 jogos aí da Ubisoft, tá? Que é a mesma empresa, tá galera? O jogo é muito irado, é top demais Vou tá mostrando pra vocês aqui os outros dragõezinhos que tem aqui, ó galera, ó Tem esses dragõezinhos aí bloqueados aí Já já a gente vai desbloquear que a gente tá no nível 5, né galera, ó Top demais Aquele ali, porra, cara, top demais, galera, top demais Vamos voltar aqui, galera, vamos voltar aqui rapidão aqui, show O nosso esse aí é fraquinho aqui, mas já tomou no nível 5 No nível... No nível 8 A gente upa ele aqui Vamos clicar aqui pra gente ver aqui, galera Tem umas paradinhas aqui, ó Infelizmente o jogo tá em inglês ainda, tá? O jogo tá em inglês, isso fica muito ruim pra gente Mas nós vamos com tudo, galera Vamos botar um play aqui E vamos ver se a gente é sanguinário mesmo nesse jogo aqui Igual a gente no Hungry Shark, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, tá galera? Dá uma moral aí pro Tubarão Porque Tubarão precisa aí Eu sei que vocês curtem a grande maioria dos inscritos LSD Mas dá essa moral aí, galera Vamos que vamos aí E vamos sapecar tudo que tem direito aqui Porque a gente aqui é o quê? A gente aqui é carne de pescoço, né galera? A gente aqui é boladão Beleza, show Pega aí, pega Vamos pegar esse otário aqui Vamos pegar esse otário aqui Show Ih, ela se abaixa não, se abaixa não Ó Pega a bruxa aí, pega a bruxa aí Vamos pegar as ovelhinhas aqui, galera Pegar as ovelhinhas aqui Porque a gente precisa de comida aqui A gente tá faminto mesmo Essa águia aqui A gente consegue pegar ela Mas Quer ver, ó Deixa eu ver se eu Ó, 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 ó Ih, moleque Cadê, cadê? Ela é muito rápida, cara Toma Ah, moleque Ih, que porcaria aquela ali, epa Ih, moleque Pega outra, pega outra Show Beleza Pega outro urubuzão aqui É uma águia Ai, passei direto, galera É porque O nosso dragão aqui, galera É boca miúda, galera Nosso dragão aqui é boca miúda Uh, se eu caio naquela bomba ali Já era, galera Já era Se eu caio naquela bomba ali Já era Eu falei Se eu caio na bomba Já era Mas eu fui lá de propósito, né Pra me lascar todinho, beleza Vamos pegar aqui Tem um cara ali Tem um cara ali Pega ele Pega ele A gente não consegue pegar ele não, galera Caraca, rapá Olha isso Pega, não foge do papai não, garoto Não foge do papai não Caiu A gente joga A gente entra aqui Não entra não Podia entrar, né, galera Pegamos ele Show Já era Vamos, vamos, vamos Aqui na Opa, o baúzão aqui, galera Pega ele Pega ele Sacode Vai aplicar flecha na manha, rapá Que isso Não foge não Não foge não Que aqui Galera Estamos no fundo aqui Da parada aqui, cara Olha isso Vamos morrer aqui Vamos morrer aqui Caraca, esse bicho aqui Machuca a gente ali, mano Ih, moleque Estamos descendo aqui Pra parada aqui Dá até pra pegar peixe Olha como é que é Ih, rapaz Tem que meter o que Aqui o que? Portal aqui, galera Pensei que era um portal Tipo do Daquele Morri aqui, galera Morri Infelizmente morri aqui Vamos apertar um free aqui Rapidão aqui Vou cortar aqui Esse comercial Voltou pro começo, galera Voltou pro começo aqui Porque Tô sem internet Cara Aí Já viu, né Sem internet Essa parada não aparece comercial Não aparece nada Tá, galera Vamos ver se a gente conseguiu Subir de nível aí Vamos que vamos Tá, galera Quero ver se no próximo vídeo aí Eu já trago um novo tubarão aí pra gente Tá, galera Porque Esse aqui eu fiz zoeira aqui, né Fiz zoeira aqui Ó, 400 Olha isso Complete ali Show Estamos com 2 mil de ouro Ih, moleque Olha isso Subimos pro nível 6 Tá, galera Falta pouco Vamos lá Vamos lá Vamos concluir aqui Que a gente vai pegar E vai invadir de novo aqui Vamos lá Vamos lá Que a gente aquece Todo mundo sabe que, porra Tubarão se amarra nesse tipo de jogo, cara É a cara do canal, né Vamos lá Vamos lá Só esperar aí Começar a brincadeira aí Que a gente Já Já vai com fé ali Com força É Eu achei um pouquinho demorado aqui Mas também o Os outros joguinhos também demoram, galera Os outros joguinhos também demoram Dá pra vocês terem a opção aqui, galera De Utilizar a mão esquerda Pra poder acelerar, tá Eu não gosto Tá Eu gosto da direita Pra acelerar, beleza Vamos lá Vamos lá pra cima lá, galera Vamos ver o que a gente consegue lá pra cima lá Nosso dragãozinho voa bar Voa pouco Voa pouco Porque ele ainda é fraquinho Pega Que porcaria aquelas ali Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Não foge não, parceiro Cadê? Ih, moleque Pega É o que Seus gremlins, irmão Os goblins Os goblins Caiu ele sozinho Toma Já era São os goblins, galera Tá aqui também Os goblins do Crash Royale, galera Pega esse ovelho aí A gente consegue pegar uma de cada vez, né Porque a gente aqui Tá como Tem um dragãozinho aqui Safado Querendo pegar A gente já sapecamos ele Arrancamos ele no meio É, as penas dele voando ali Beleza Show Pega aí Pega essas aranhinhas aí Não sei se é aranha Não sei que porcaria é aquela ali Esse baú aqui Eu já abri hoje Já ele Beleza Show Vamos subir, ó Pega aí, ó Ele desce Tá vendo, galera? Ele não consegue subir Beleza Vamos ver aqui, ó Se a gente consegue Uma caraca de novo Cair naquela praga ali, mano Então pra lá A gente não consegue ir Porque a gente é um Já é falar tubarão, né É um dragão miúdo, né, galera A gente é um dragão miúdo Vamos lá Vamos lá Pega aí, pega aí Pega a bruxa Pega, peguei A bruxa bonita aí, ó Tem aquela rebomba aí Que não dá pra gente pegar Ah, moleque Eu não vejo a hora A gente ficar topzera Nesse jogo, galera Não vejo a hora Vamos lá Pega aí Pega essa formiguinha Não peguei a formiguinha Formiguinha aqui, ó Rapaz Que dragãozinho Lerdo, malandro Pega a bruxinha A bruxinha Não sei o que acontece Com a bruxinha aqui Quando a gente tá jogando A gente não sabe, né Pega essa bruxinha aqui Meio gordinha, hein, galera Parece que é a bruxa mãe Rapaz Que bruxa safada, cara Ih, essa daqui A gente não pega não, viu Safada Nós pegamos a filhinha da bruxa ali, viu Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que a gente tem aqui pra pegar aqui Show Show Pega ele Pega aí Pegamos geral ali, ó Ih, rapaz Deu arrasante ali O camarada Pega ali, rapaz Estamos morrendo Vamos morrer Galera Vamos morrer muito rápido Que Sei lá Um dragãozinho fraquinho, né Caraca A gente precisa Aqui, aqui, aqui Salvou a gente aqui Ah, moleque Aqui salvou Mas acho que é porque a gente tá jogando bastante tempo aqui Acho que Vai ficando um pouquinho mais difícil, né, galera Vai ficando um pouquinho mais difícil aqui Ih, peguei geral aqui, ó Peguei Ih, vamos tacar fogo em todo mundo, cara Vamos tacar fogo Ih, rapaz Essa parte aqui eu não tinha visto ainda não, hein, galera Essa parte aqui eu não tinha visto ainda não Caraca, malandro O que é isso aqui O cara ali tá atacando a gente De skate É isso mesmo Tá atacando bomba na gente, galera Tá atacando bomba na gente Tá atacando Ah, não É o... Estamos destruindo a base deles, galera Estamos destruindo a base deles Beleza Pega aí, ó Quando a gente pensa que vai morrer A gente Come essa paradinha ali, né, galera Aí salva a gente Beleza Show Ih, aqui não quebra Aqui só um tubarão S Tubarão não Um dragão S, né, galera Um dragão S Deixa aí no comentário quem já conhecia esse jogo aqui, ó Letra N aqui, ó Beleza Show Ih, moleque Estamos indo Passei bonito ali, galera Ah, pega aí, ó E quando a gente já tá morrendo, galera Outro baúzão, ó, galera Quando a gente tá morrendo aqui A nossa vida fica meio... Ah, explodiu a gente, velho Vamos gastar essa geminha aqui Vamos gastar essa geminha aqui, cara Vamos gastar essa geminha aqui Porque... Ah, peguei um dragão sinistro ali, hein, galera Peguei Caraca, rapaz Tem umas paradas diferentes aqui, hein, galera Tão todo mundo querendo caçar, hein O que é isso aqui? Vamos pegar eles Vamos pegar os goblins aqui, ó Show 4 mil de ouro 4k de ouro Tô indo bem, galera Tô indo bem aí, ó Vamos ver se a gente consegue subir mais Porque não consegue, galera Não consegue Chegamos no nosso limite aí Pensei que eu ia pegar o... Aquele palhaço ali, né Mas não peguei Ali tem o que ali? Pensei que tinha uma paradinha ali, mané É um bicho ali Aquela aranha gigante ali Formiga, sei lá O que que é aquilo lá Pega aí, ó Outra letra R aí, ó, galera Pegamos duas letras já, hein Topzera aí Cara, o jogo é top, hein, galera O jogo é carne de pesco Peguei uma paradinha ali Salvando a gente ali No finalzinho A gente começa a ficar... Pega esse dragão Pega esse dragão Caramba Ah, moleque Ele deixa tudo preto, mano Deixa tudo torrado e moído, mano Deixa tudo torrado e moído Eu quero pegar esse dragão aqui, ó, galera Vamos pegar esse dragão aqui Não dá pra pegar Caramba, dragão sinistro Aquele ali, cara Olha isso Vai matar a gente Ele quer pegar a gente aqui, rapaz Cara, na hora que eu peguei a gema Ele atacou A gente pegou a gema Mas na hora ali, salvou bonito Galera Pega aí A gente é muito miúdo ali, ó, galera Esse aqui a gente pega Esse aqui a gente pega e machuca Pega esse arqueiro aí, galera Pega esse arqueiro aí Não vai levantar não, parceiro Não vai levantar Ele levantou ainda Caraca Pô, bugou o jogo aqui, hein, galera Bugou aqui Pensei que dava pra passar aqui Beleza Vamos pegar ele até aqui Cara, dragão boladão, malandro Dragão boladão, viu Mete o pé, mete o pé Morri aqui, galera Dragão boladão Galera, esse jogo é sensacional Conto com o apoio de vocês aí, tá, galera Dá essa moral aí, valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Entendeu? Deixa o like aí Compartilha E baixa o jogo, galera Baixa o jogo Que o jogo é sensacional Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Como é que ficou essa parada aqui Se a gente subiu de nível ali, ó Aí, mais um baúzinho ali Ganhamos gemas naquele baú ali, ó Show de bola, olha isso Subimos pro nível 7 Galera, falta um nível Pra gente desbloquear outro Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti